Pois bem, Mago. Cara, tava rodando aqui pela web da vida, né? Interwebs. E, cara, não sei se tu tá ligado, né? O Elon Musk comprou aí muito bitcoins da vida e um desenvolvedor, coisa que você pensa, caraca, o cara vai fazer um negócio. Ele desenvolveu, ele conseguiu fazer o Game Boy minerar bitcoins pra ele. E se tu fosse levar em consideração que um, que bitcoin atualmente tá dando dinheiro pra caramba, mas... O Game Boy fazer isso, tu pensa, caraca, vai minerar, minerar, tu pensa que vai levar bastante dinheiro e tal, mas... Não! O cara demoraria uns 100 mil anos pra conseguir 2 dólares, então... Eu acho que... Em bitcoins, eu acho que mesmo que o cara fosse minerar bastante, ele ia conseguir. E o trabalho que ele teve que fazer pra desenvolver esses negócios aí, a gente... O cara não ia conseguir, nesses 100 mil anos, não ia conseguir nem lucrar o que ele gastou pra conseguir. Mas o que me chamou mais atenção foi praticamente que se ele tivesse usado um Arduino da vida pra conseguir rodar por causa das gambiás que ele teve que fazer. E o que que tu acha disso, Mago? Não, cara, é justamente essa parte que você comentou de... É um pensamento que eu acho que seria bem natural de qualquer pessoa, de você ver uma notícia como essa, ou você como um programador, um desenvolvedor, ter um pensamento como esse de minerar bitcoin em Game Boy, por exemplo. Aí, como você mesmo disse, vou pensar o seguinte, nossa, vou pegar um monte de Game Boy, comprar um monte de Game Boy, assim, a rodo, e minerar em todos eles. Fazer o procedimento aqui e minerar em todos eles. Só que aí que vem a questão, meu consagrado. Aí que vem uma pegadinha. A mineração em bitcoin, no caso, a tradicional, a padrão, digamos assim, é utilizada por meio de hardware. Ela utiliza do hardware do dispositivo. No computador, por exemplo, vai usar o seu processador e afins. Então, utiliza de hardware. Claro, também tem as opções de minerar bitcoin através de nuvem. Que aí você compra lá um plano, um serviço de alguma empresa. Que aí você compra lá um pedacinho só pra você, pra minerar na nuvem e tal. E depois você divide uma parcela com a empresa e por aí vai. É todos os tipos de mineração que existem no mundo atual. Só que aí a tradicional, a padrão, é mineração por hardware. Aí você pensa e você vai ali de prima pensando que você vai ganhar muito lucro, muito bitcoin com o Game Boy. Botando, sei lá, 100 Game Boy pra minerar ao mesmo tempo. Porque é algo prático, saca? Game Boy, ele pequenininho. Prático de mexer. Você pode conseguir facilmente. Mas aí tem essa questão do hardware. Que aí que foi até o que o Dutra citou rapidamente. Que se você utiliza de acordo até mesmo com a matéria, que utilizando dos hashes de mineração de bitcoin. Foi calculado o que? Se utilizar só um Game Boy em 100 mil anos, bicho. 100 mil, nem 100 somente. É 100 mil. 100 mil anos. Ele lucraria somente 2 dólares em bitcoin na cotação atual. Claro. Se o bitcoin continuar subindo esses 2 dólares, pode ser uns 10 dólares. Por aí vai. Mas é interessante, cara. É interessante saber disso. E que alguém teve um pensamento na cabeça de fazer um protocolo ali. Como a matéria explica aqui certinho o passo a passo que o desenvolvedor teve que fazer pra poder minerar o bitcoin. Porque como citado, ele utiliza de hardware e afins. Só que você tem que se conectar na rede da bitcoin. Você não vai fazer um protocolo próprio no seu próprio dispositivo pra minerar alguma coisa fantástica. Por exemplo, não. Você tem que se conectar à rede. Que aí você vai minerar e vai estar lá tudo conectado. Aí ele tem um passo a passo explicando certinho. Mas que não convém é o caso aqui. Que seria simplesmente mais o ponto de... Uau. Caramba, cara. Ô, Dudu, você acha que você conseguiria ficar vivo esses 100 mil anos se eu puder lucrar 2 dólares, cara? O que você acha sobre isso, mano? Se a gente chegasse a ser congelado no zero absoluto, talvez, cara. Talvez a gente ficasse pra conseguir deixar lá o negócio minerando e a gente no zero absoluto fica lá uns 100 mil anos. Depois a gente pegava uns 2 dólares e o dólar tá alto aqui mesmo pra transformar pra real. A gente tinha 10 pontos. A gente comprava o quê com 10 real? Uma alza resina. 10 reais em 100 mil anos? Eu não sei o que daria pra comprar, não, cara. É, como a cotação da moeda vai subindo ao longo do tempo, né? É difícil saber o que dava dinheiro pra comprar com 10 conto. Talvez já isso seria o valor de uma bala, talvez. Mas, interessante, né, cara? Interessante saber disso. Que alguém fez esse teste. Pegou ali o Game Boy, modificou ali tudo certinho, se conectou à rede do Bitcoin. Botou ali o hardware do Game Boy pra minerar, cara. Ah, mano, é aquela coisa. Se tu for pegar pra estudo, pra mostrar, isso aí seria muito fácil um trabalho de ciência. Ganhava o concurso, pô. Ganhava o concurso. Se eu fosse fazer uma parada dessa aí pra entregar de trabalho pra alguma instituição, seria da hora. Tanto que o cara mesmo, ele documentou o próprio vídeo dele no YouTube. Vai deixar aí na descrição. E é um negócio incrível, sim. É um negócio da hora. Ainda mais se você curtir essa área. Mas, não tendo mais nada, vamos ficando por aqui. E até uma próxima. E até uma próxima.